Bola rolando em São Januário, começa a trigésima terceira rodada para Vasco da Gama e Palmeiras é o Brasileirão 2007. Vamos ver agora. Cai no levantamento, desvio! Gol! O do Palmeiras! Gustavo Camisa 26! Nem precisou subir na área do Vasco. Foi meio do peixinho, desviou de cabeça a bola. Não deu para o goleiro Cássio e o Palmeiras está na frente. 1 a 0 para cima do Vasco da Gama em São Januário. Ganhou bem a jogada por ali, o Wendel foi para dentro da área para o Palmeiras, bateu cruzado, passou na frente do Rodrigão. Quase o segundo gol do Palmeiras. Chegou com muito perigo duas vezes. Primeiro com o Valmir no cruzamento e agora com o Wendel, que recuperou a bola, bateu cruzado e não deu para o Rodrigão. E esse começo de partida aí, PC? Chegou para o Leandro Amaral para bater para o gol! Gol! O do Vasco! Leandro Amaral encheu o pé de fora da área e deixa tudo igual em São Januário. Depois desse passe esquisito do Thiaguinho, o Leandro Amaral acertou praticamente o ângulo do Diego. 1 para o Vasco também para o Palmeiras. Com quase 24 minutos do primeiro tempo, Paulo César Vasconcelos. Um dos maiores mestres do Palmeiras até esse momento era a marcação. Mas você veja que um instante de vacilo na marcação palmeirense pega um atacante que sabe bater muito bem da entrada da área, que chuta com precisão. E o Vasco da Gama chega no empate no momento em que o Palmeiras tinha mais controle da partida. Luiz Henrique passou o pé em cima da bola dentro da área, jogou para o Valdívia, dominou, arrumou, vem o chute! Gol do Palmeiras! Rodrigão, camisa número 29! Pegou bonito de primeira! Depois da jogada do Luiz Henrique, da bola ajeitada pelo Valdívia. De primeira, bateu na bola o Rodrigão. Para deixar o Palmeiras na frente de novo em São Januário. Faz 2 a 1 em cima do Vasco da Gama. Com 34 minutos do primeiro tempo, Paulo César Vasconcelos. Maioreira só me permite uma correção, o Valdívia não ajeitou a bola. O Valdívia, ao tocar para o Rodrigão, desfaz. Vem o Vasco em busca do gol de empate. Rolou para o Conca, dominou com espaço para bater! Jogou por cima! Que chance agora para o Conca! Batão muito embaixo na bola, jogou por cima. E o jogo é bom em São Januário. Você vê na repetição do lance, como estava desarrumada a marcação do Palmeiras. Mas muito mais do que a desatenção, essa desarrumação foi provocada porque os jogadores do Palmeiras ficaram pedindo falta. Já autorizado pelo Arturo, Conca, perna esquerda, bateu! Gol! O do Vasco! Com o Cacamisa número 8! O argentino na cobrança da falta, canhotinha na bola! E não deu para o goleiro, Diego Cavalieri! Com um leve desvio na barreira! Tudo igual de novo em São Januário! Dois para o Vasco, dois para o Palmeiras! 41 minutos, Paulo Célio Vasconcelos! A cobrança surpreendeu, Diego Cavalieri! Autoriza o Evandro Rogério Romã, a bola está em jogo para o segundo tempo aqui em São Januário. Wagner Diniz tocou para o Conca, a devolução para o Wagner. Cruzamento, a bola para a área, Leandro Amaral bateu por cima! Fechou ali na pequena área e jogou por cima do gol! Era uma grande chance para o Vasco! Acelerou pelo meio o Leandro, ajeitou, perna esquerda na hora da batida, o Tadalil de Ninho. Olha o Conca, de primeira! Diego Cavalieri espalmou bem! Grande defesa do Diego, num lindo chute do Conca, hein? Essa bola sobrou para o Conca, depois de batendo os calcanhares ali do Wendel. Boleia para o gol, mas o Diego não deixou. A abertura para o Paulo Cerdo, Marcelinho tomou a frente. Girou, bateu para longe, Caio! Num chute de muito longe, que bola perigosa! Mas tem sido a melhor arma do Palmeiras. O Palmeiras não está conseguindo fazer valer o seu estilo de jogo, não. Está limitado a um chute do Caio, como esse, muito perigoso, ele bate muito bem na bola. Ou a um lampejo do Valdívio. Fora isso, o Palmeiras é um time que se preocupa muito mais em marcar a equipe do Vasco da Gama e impedir que a equipe do Vasco da Gama jogue do que sair para o jogo. E olha só a disparada do Wagner Diniz. Soltou a bola para o Romário lá na direita, olha o Romário de ponta, fazendo o cruzamento. Marcelinho de cabeça. Não conseguiu direcionar essa bola para o gol. E aí o Maqueline chegou aí, tirou a bola do Wagner Diniz, que ficou sentindo lá, ficou socando o gramado. E agora outra falta e vai pintar cartão. Vermelho. E também pinta ali um cartão amarelo para o Alain Kardec. E o vermelho para o Valdívio. Quem sai perdendo nessa expulsão é o Palmeiras. Olha aí o Valdívio, foi puxado, aí deu um soco. Isso estraga a performance do Valdívio no Campeonato Brasileiro, porque ele é um jogador irritadiço. Dando uma pedalada por ali, o Leandro Amaral tocou para o Wagner Diniz. Lá vem o cruzamento. Romário! Grande defesa do Diego! Estava pintando o gol número 1.003 do Romário. E o gol seria o da vitória do Vasco da Gama. Diego Cavalieri foi brilhante. Aí a cobra se escanteia e a defesa conseguiu rebater. Aí o Tiaguinho pegou a sobra. Tocou para o Romário, botou na frente o Romário. Na hora da finalização foi travado. No momento em que Evandro Rogério Romã encerra a partida aqui em São Januário. Dois para o Vasco, dois também para o Palmeiras. Globosport.com. Absolutamente tudo sobre esporte. Tocou para o Vasco, dois também 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 para